Pai, 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 essa brincadeira é nova e eu vou te falar já é Pai, 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 qual foi? Já é qual? Essa brincadeira é nova e eu vou te falar qual é Essa brincadeira é nova e eu vou te falar qual foi Pai, 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 pai Qual foi, já é qual foi, já foi Essa brincadeira é nova e eu vou te falar com fé Essa brincadeira é nova e eu vou te falar já Essa brincadeira é nova e eu vou te falar qual é Qual foi? Já é coi?